Aqui está o seu dragão! O nome dele é Drago! Tem tanta coisa pra ver e fazer! Explore! Visite a Torre do Primeiro Reino! Aproveite a sua Star-toque pra comer! A luz é da mesma cor que o último marshmallow que o seu dragão comeu! Quando um filhote come super petisco, ele pode ir bem rápido! Ai, não! Aquele carrinho caiu! O seu dragão pode colocá-lo de volta sobre as rodas! Opa! O hidratante bebeu a tampa vermelha! Você consegue achar? Este é um marshmallow especial! Filhotes de dragão adoram comê-los! Se o seu dragão comeu, você pode mudar a cor do fogo dele! Teste todas as cores! Bata suas asas! Toque rápido pra empurrar o carrinho! Bom trabalho, filhote dragão! Aquele carrinho tá de volta aos trilhos graças a vocês! Bata suas asas! Toque rápido pra empurrar o bom trabalho! Filhote dragão! Aquele carrinho tá de volta aos trilhos graças a vocês! Legal! Vamos iluminar a cidade! Se o seu dragão... Se o seu dragão...